Repertório novo, escuta aí ó, a máquina de sentimentos Espera aí, tem um logo pra falar pra você Sei que com o tempo tudo vai se resolver Mas hoje eu resolvi pós-caro Uma foto que eu vi minha no bar Sofrendo pelo seu amor É difícil a gente se acostumar Ou perder quem cê sempre amou Eu postei pra cê ver, amor Que não é montagem É marketing Foi marketing Eu postei pra cê ver, amor Que não é montagem É marketing Foi marketing Pra divulgar o tamanho da saudade Uma foto que eu vi minha no bar Sofrendo pelo seu amor É difícil a gente se acostumar Eu postei pra cê ver, amor E não é montagem É marketing Foi marketing Eu postei pra cê ver, amor E não é montagem É marketing Foi marketing Foi marketing Pra divulgar o tamanho da saudade Pra divulgar o tamanho da saudade Pra divulgar o tamanho da saudade É terminar Mas antes disso Eu preciso de lembrar Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolé pode ser Que bata a saudade de mim E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera se beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa coração pode voar E aí É terminar mesmo assim Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolé pode ser Que bata a saudade de mim E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera se beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa coração pode voar E aí É terminar mesmo assim E aí É terminar mesmo assim Sim Simbora não pare não Estou na máquina meu amigo Simbora não Simbora não E aí Simbora não Eu sou fiel até na bagaceira Simbora Eu sou fiel até na bagaceira Simbora não Simbora não Simbora não Tudo que eu faço Sou pra esquecer Eu tô beijando Eu tô beijando Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô salvagado Eu tô Tô na bagaceira Tô na bagaceira Tô na bagaceira Tô 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 det America Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Inocente e mexe, eu tava solteiro Em meio a solteiro, procurando o beijo E você aí, fazendo o mesmo E de conversas em garrafas, de garrafas pra lençóis E eu pra nós, e nós pra chorar Quantas noites batia minha boca no foco Por alguém que quando eu chamo sempre diz não posso Dava, tá, tá, sei na flama Toda vez que vinha um flash, corria da foto Se eu falasse em assumir, arregalava os olhos Dava na cara, sei na flama Eu era o único solteiro da parada Estação do Arrocha, Zé Ovo Cedês, Rancho LS E de conversas em garrafas, de garrafas pra lençóis E de conversas em garrafas, de garrafas pra lençóis E eu pra nós, e nós pra chorar Quantas noites batia minha boca no foco Por alguém que quando eu chamo sempre diz não posso Dava, tá, 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 Eu era o único solteiro da parada Eu era o único solteiro da parada Alcione Paredão, RG Paredão História Máquina, meu amigo Você me abandonou Chorando pede pra voltar Duvidou do meu amor Meu sentimento era sincero Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em seu olhar Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em seu olhar Eu não vou, não vou, não vou Não vou te perdoar Eu não vou, não vou, não vou Você brincou de amar E o que restou Foram lembranças, nada mais E o céu azul 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 Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Sei que está sofrendo Posso ver em seu olhar Eu não vou, não vou, não vou Eu não vou, não vou Não vou te perdoar Eu não vou, não vou, não vou Você brinco de amar Sucesso Tiago Aquino, tá estourada meu irmão Uh, tu Quantos beijos vai errar, até descobri que o certo era o meu Quantas noites vai virar, até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre, mas eu não sou Acorda pra gente E eu canso de ser o seu despertador E o que virá se virá ninguém sabe A minha paz tá na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Eu posso ser tua saudade mais doída E o que virá se virá ninguém sabe A minha paz tá na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Eu posso ser tua saudade mais doída Quantos beijos vai errar, até descobri que o certo era o meu Quantas noites vai virar, até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre, mas eu não sou Acorda pra gente E eu canso de ser o seu despertador E o que virá se virá ninguém sabe A minha paz tá na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Eu posso ser tua saudade mais doída Eu posso ser tua saudade mais doída Quantos beijos vai errar, até descobrir que o certo era o meu Alexandre Pacto, a loja que veste a máquina Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Eu que disse adeus Quero ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Quero ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Quero ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu beijar Eu beijei uma solteira Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me encontrou e eu me enrolei no rosto Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado do pecado até o pescoço Mas cansei A hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual de mim Quero além do outro Eu não sei o louco entre nós? Eu não sei o louco entre nós Eu beijei uma solteira de aliança no corpo Ninguém me contou e eu me enrolei no ovo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém É, querido, a ele aí, ó É, querido, a ele aí, ó Pode arrumar as malas Vive e mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os plantões Já imaginei que a gente Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Que até os anjos estão dizendo amém Dizendo amém Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Que até os anjos estão dizendo amém Dizendo amém Em nome de JB Simbora Mau Gravando tudo Pode arrumar as malas Vive e mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os plantões Já imaginei a gente Num lugarzinho sob medidas Com uma minicópia sua E o caminhar Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Que até os anjos estão dizendo amém Dizendo amém Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Que até os anjos estão dizendo amém Dizendo amém Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém Coisas buscar, aproveita e traz as minhas que ficaram aqui também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta que certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar Me dou abraço, encosta a boca, morde e tira minha roupa Pede me amar É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora nunca mais vou lavar Ela foi embora do meu coração E na cabeceira tem um brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum perfume seu pra vir aqui me ver É uma desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Simbora fortino baiano E dou abraço, encosta a boca, morde e tira minha roupa Pede me amar É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora do meu coração Ela foi embora do meu coração E na cabeceira tem um brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum perfume seu pra vir aqui me ver Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora do meu coração E na cabeceira tem um brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum perfume seu pra vir aqui me ver É uma desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Gosto de ser imaduro com você Gosto de me entregar e me perder Quero poder implicar com todas as suas maneiras Mando qualquer coisa pra me entreter Me arrisco nessa vida só pra ter você Toda nossa juventude corre pelas veias É que eu sou fraco e estúpido Pra falar de amor É se for com você eu vou Eu vou O outro topo É que eu sou fraco e estúpido Pra falar de amor É se for com você, eu vou, eu vou Uou, 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 uou Gosto de ser imaturo com você Gosto de me entregar e me perder Quero poder implicar com todas as suas maneiras Mando qualquer coisa pra me entreter Me arrisco nessa vida só pra me docer Toda nossa juventude corre pelas veias É que eu sou fraco, frágil, estúpido Pra falar de amor, mas se for com você Eu vou, eu vou Uou, uou, uou É que eu sou fraco, frágil, estúpido Pra falar de amor, se for com você Eu vou, eu vou Uou, uou, uou Fabrício Santos, a máquina de sentimento Faz um tempo Eu percebi que a minha vida mudou Revira a volta, meu pai, meu senhor A fila andou eu no mesmo lugar E um dia deitado na rede Naquele fim de tarde Ela veio com a história que a gente não dá mais certo Isso é maldade E veio dizendo, entenda por favor Eu nunca te amei Só você me amou E no mesmo segundo eu percebi que meu mundo girou Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que decepção foi eu te amar Que amor fingido, que mulher me pular Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que mulher bandida desse jeito não dá Estou enchendo a cara na mesa do bar E um dia deitado na rede Naquele fim de tarde Ela veio com a história que a gente não dá mais certo Isso é maldade E veio dizendo, entenda por favor Eu nunca te amei, só você me amou E no mesmo segundo eu percebi que meu mundo girou Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que decepção foi eu te amar Que amor fingido, que mulher me pular Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que mulher bandida desse jeito não dá Estou enchendo a cara na mesa do bar Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que decepção foi eu te amar Que amor fingido, que mulher me pular Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que mulher bandida desse jeito não dá Estou enchendo a cara na mesa do bar Simbora Jorge DJ Eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi Apaguei Escrevi Eu nem sei Ela Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Mas eu chego perto Não sei o que ela fez com ela Eu deixo quieto Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar E quem disse que eu envio A máquina de sentimento Se eu mando o que eu penso Se eu mando o que eu penso A gente não volta E a foto dela some bem na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu penso E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo criado Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Mas eu chego perto Não sei o que ela fez comigo, sou um covarde assombrido E o medo de te perder, os meus argumentos começam perdidos Aí quem disse que eu envio Emerson Barbe Silva, a bateria que dá o grau no cabelo da máquina Dentro do quarto, eu vejo sua mala fechada no chão E meu guarda-roupa, o vestido de sua visão Doeu demais, mano, no coração E na geladeira, um bilhete dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar Se for pra sair, deixa achar no mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto, se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar vestida, se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair Como é que eu vou te dividir, o corpo inteiro, exclusivo Só pra mim E na despedida Como é que eu vou te dividir, o corpo inteiro, exclusivo Só pra mim Ouvida não tô preparado E na geladeira, um bilhete dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar Se for pra sair, deixa achar no mesmo lugar E na despedida E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto, se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar vestida, se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou te dividir, como é que eu vou te dividir, o corpo inteiro, exclusivo Só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto, se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar vestida, se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair Como é que eu vou te dividir, o corpo inteiro, exclusivo Só pra mim Ouvida não tô preparado pra me despedir Fabrício Santos A máquina de sentimentos FS Produções